Quando o assunto é alegria e diversão, quem comanda o rolê é o Lucas e a Manu. Com essa dupla, todo dia algo incrível acontece. E aí, vamos viver? Dia 29 de setembro, em todas as plataformas digitais. Vamos viver! Júlia, não está nada bem. Dá pra ver em seus olhos que a sua vida não tem mais sentido. Será que ainda existe esperança para Júlia? Dia 29 de setembro, estreia Vamos Viver, de Jason Augusto, em todas as plataformas digitais. Vamos viver!